O produto que acabei de comprar quebrou. E agora? Quem nunca passou por uma situação assim? Um produto recém-adquirido apresenta algum defeito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, o consumidor pode exigir a substituição das partes avariadas e o fornecedor terá o prazo máximo de 30 dias para realizar a substituição. Não sendo vício sanado no prazo, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha, um, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou ainda o abatimento proporcional do preço.